O MAUI Vocês sabem quem é o Maui? Sou o maior semideus de todas as ilhas do Pacífico. Com o seu anzal mágico, ele abrandou o sol, puxou ilhas que estavam debaixo do mar, lutou contra monstros. E eu devia saber, porque sou o Maui. Ei, deixa-me fazer isto, sim? Tá bom! Toma-lhe! 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 Ioi! Uiou! Nada? Mesmo? O que é que tem de fazer um semideus? Neste inverno, o oceano está a chamar Dos criadores de Frozen, no Reino do Gelo, Isutrópolis Bem do Temaliê Na ecorragia We know the way Disney Vaiana Bravemente nos cinemas Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL